Juliana é dona de uma agência de viagens que está no mercado há 30 anos. Depois de sobreviver ao pior momento da pandemia, do meio do ano para cá, veio o respiro. Está cada dia melhor, graças a Deus. Nós estamos vendendo bem, muita procura, muitos clientes. Graças a Deus nós temos bastante clientes e eu sinto isso através dos meus colegas também de trabalho, que o mercado do turismo está reaquecendo. Essa vontade de viajar do brasileiro e a busca por boas opções de pacotes foi analisada por uma plataforma de gerenciamento de visibilidade online. Viagem foi o termo que mais apareceu observando as pesquisas de 20 bilhões de palavras-chave. O internacional está fechado, então o destino nacional está bombando cada vez mais e as pessoas estão afoitas para encontrar um lugar de lazer com a família, com muita segurança. A Anira encontrou hospedagens com até 50% de desconto. Comprou um pacote para Porto de Galinhas. E a dica para tudo dar certo é a atenção. O consumidor tem que ficar atento em todas as cláusulas que estão disponíveis nas entrelinhas, tipo data, horário, tempo de viagem. Leiam atentamente aquilo que você está comprando. Se tem bagagem, se não tem, se tem conexões, se é vão noturno, se o hotel é pousada, resort, se ele tem café da manhã, se ele tem almoço, se ele tem jantar, se ele tem pensão completa, se tem traslado, se não tem, se o traslado é privativo, sem ônibus. Ou seja, tudo isso tem nas regras tarifárias, quando você está comprando o seu pacote. Apesar do mercado aquecido, o boom de vendas sempre é esperado durante a Black Friday. Mas este ano, os agentes de viagem tiveram um grande desafio, precisaram trabalhar bem mais, sempre assim, no computador, para tentar encontrar passagens com preços atrativos. Isso porque, no momento, elas estão pelo menos duas vezes mais caras do que em 2020. Passagens que custavam em torno de 250, 300 reais cada trecho, hoje ela está custando em torno de 700, 700 e poucos, em relação ao ano passado. Então a diferença é grande. Isso numa família fica pesado. Sendo assim, a opção agora é buscar a hospedagem mais em conta. Às vezes a gente consegue não oferecer um hotel tão bacana, um hotel de categoria superior, mas que a gente possa juntar um hotel mais simples com a passagem, que está um pouco mais cara, unindo os dois, acabaria dando um valor, vamos supor, do passado, né? Mas a pessoa, pelo menos, continua viajando, né? O interessante é você sair, distrair, divertir um pouquinho. E aí E aí E aí